A Convenção de Palermo, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5015, de 12 de março de 2004, ao conceiturar crime organizado, dispõe que o grupo é constituído de três ou mais pessoas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2 Terminologia para efeitos da presente Convenção, entende-se por a grupo criminoso organizado, grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.